Toca o negócio aí Baixete 666, na fita é dois moleque Demorou, aperta o back e se liga nesse track Movimento é o caralho, eu vou chutar o balde Não vem falar de união, panelinha do underground Se fosse pela cena, já tinha saído de cena Não quero fama, nem fico no dilema Eu tenho meu esquema, então foda-se Me machucou, hein?